Muito bem, então agora nós vamos falar um pouquinho aqui com a nossa convidada Alessa. Alessa, eu gostaria que você, enquanto paciente da Silicone Center, pudesse falar um pouquinho de como era a sua vida antes de você colocar o silicone. Qual que era a coisa que mais deixava você insatisfeita antes de você fazer a cirurgia e o que mudou na sua vida depois que você fez a cirurgia? Certo. Eu acho super válido o doutor ter mencionado essa questão de se sentir mais mulher, né, por conta que eu me lembro perfeitamente que antes de eu realizar a cirurgia, sempre mexeu muito com a minha autoestima essa questão de eu não ter muito volume na região do colo, né. Então, eu me sentia super desconfortável de usar, às vezes, uma roupa decotada, né, até mesmo biquíni, já deixei de viver várias experiências, momentos, por conta do medo de eu não me sentir confortável com algum tipo de roupa que eu estaria usando. Então, antes de fazer a cirurgia, né, eu me lembro que eu não gostava, eu sempre usava roupa muito fechada, sempre usei roupa muito até o pescoço, né, pra poder tampar bem. Colocar um decote e nem pensar. Nem pensar, não passava pela minha cabeça porque eu sabia que eu não ia me sentir bem com aquilo, né. Tá. E aí, depois do silicone, já foi totalmente diferente. Hoje eu consigo usar qualquer tipo de roupa, eu me sinto confortável de usar qualquer tipo de roupa, não tenho mais problema com isso. E você tinha amigas antes que tinham silicone? Você conhecia alguém que já tinha silicone antes de você conhecer a Silicone Center? Como é que era essa experiência das suas amigas terem e você não terem? Na verdade, a gente começa lá na escola, né, quando a gente vê todas as colegas de escola com 13, 14 anos já com o peito e a gente não. Então, essa experiência vem desde cedo. Desde a família também, a gente vê que muita gente da própria família ter o peito e a gente não fica com aquela sensação de... Como que eu posso dizer? De desprivilegiada. Não sei se essa é a palavra, mas eu me sentia inferior até do que outras pessoas por eu não ter muito volume na região. Tá. E hoje, como que tá a sua autoestima depois da cirurgia? Ah, hoje é totalmente diferente. Eu consigo lidar com qualquer tipo de roupa. Vou muito na praia agora, uso bastante biquíni. Muito bem. No meu Instagram é só decote, então hoje em dia é bem mais fácil lidar com isso e eu me sinto mais mulher. O fato de eu ser muito miudinha, muito pequena, magrinha, sempre me deixou com aquele jeito de criança, né? Aquele jeito mais infantil e hoje eu me sinto mais mulher. Empodera, né? Dá um empoderamento feminino. Exatamente. Muito bem, bacana. Legal. Muito bom ouvir o teu relato, né? Daquilo que era antes pro que é agora. E aí eu queria que você contasse um pouquinho também pra nossa audiência, né? Como que foi a experiência dentro da Silicon Center como paciente, né? Ou seja, desde a consulta que você realizou, né? Até o dia da sua cirurgia. Qual que foi o sentimento que você chegou na clínica, se você tava ansiosa, né? Contar também como é que foi esse processo, né? De você, da internação, né? Da cirurgia e depois da recuperação, né? Então eu queria que você contasse pras meninas aqui, porque muitas delas às vezes tem receio e tem medo, né? Da cirurgia. Sim. E é muito importante que alguém que já tenha feito isso possa dar o relato. Sim. Então, o primeiro passo, que muita gente não sabe, é passar numa consulta. A primeira coisa é passar na consulta com o médico, porque às vezes a gente vê uma amiga, né? Por exemplo, que já fez a cirurgia, colocou o silicone. Ah, ela colocou 350 e em mim também vai ficar bom. Não vai, tem que passar com o médico. Então a primeira coisa é passar na consulta. A primeira coisa que eu fiz foi agendar minha consulta, na minha cidade mesmo. É, passei na avaliação com o doutor. Na consulta eu acho que é super legal, porque lá você tem a prótese. Até vou pegar aqui. Isso, mostra aí para os nossos exames. Lá você tem a prótese, né? Você pode experimentar, você... Porque a gente não tem noção de como vai ficar, né? A gente não consegue saber o resultado final. Então você experimentar a prótese na consulta já causa uma impressão de... Já dá para você ver na hora que você se olha no espelho, consultinha cirúrgico. Já dá para você ter uma noção de, pelo menos, volume, né? De como vai ficar. Isso é muito legal na consulta. Então o primeiro passo é agendar a consulta. Depois, eu lembro que eu passei como assessora comercial. Ela me ajudou na questão financeira. A gente conseguiu alinhar qual forma de pagamento ficaria legal. Fez um planejamento ali para você financeiro. Isso, isso mesmo. Um planejamento financeiro. E depois, a gente já saiu de lá com a data da cirurgia marcada. É super rápido até o processo. A gente não imagina, mas... Eu acredito muito que a Silicon Center, ela existe para ajudar a gente a realizar a ação. Muitas das pessoas acreditam que é uma coisa muito distante. E a Silicon Center ajudou muito. Pelo menos, no meu caso, era uma coisa que eu não imaginava que fosse tão rápido, né? E lá eu consegui. Então, depois, eu já saí com a cirurgia agendada. Fiquei ansiosa em casa, esperando a minha cirurgia chegar. Foi até bem rápido. E eu lembro que no dia da cirurgia, eu conversei com o doutor que fez a minha cirurgia. Que fez a minha consulta, né? Eu passei com ele na primeira consulta. E ele estava lá no dia da minha cirurgia. Ele mesmo quem fez a minha cirurgia. Então, eu pude conversar com ele e isso me tranquilizou, né? Antes da cirurgia, ele faz a marcação. O anestesista também conversa, explica como vai ser o procedimento. E isso tudo me tranquilizou na hora da cirurgia. E foi super rápido. Eu lembro que eu fechei o olho e na hora que eu abri já tinha acabado. É muito rápido. Ou seja, você dormiu. Exatamente. Não sentiu nada. Não senti nada. E quando você acordou, você já estava ali siliconada. É isso? Isso. Muita gente tem medo de ouvir alguma coisa. De sentir alguma coisa no meio da cirurgia. De acordar e ver. E não tem nada disso. É muito rápido, né? A cirurgia, acredito que demore uns 40, 50 minutos. 40 minutos a uma hora, mais ou menos. Para mim, é como se fosse em 3 segundos. Basicamente, eu fechei o olho. E na hora que eu abri o olho, já tinha acabado tudo. E eu lembro perfeitamente da sensação, que é olhar para baixo. E ver o volume ali. Foi muito legal. Muito bom, muito bom. Legal. Agradeço muito o seu relato. É importante que as meninas ali saibam de uma pessoa que fez a cirurgia conosco. Que está satisfeita. Hoje mudou a vida da pessoa. Isso é muito gratificante. É importante que as meninas ali saibam de uma pessoa que fez a cirurgia.